Não vou apoiar ninguém, não vou declarar voto em ninguém. O que eu sei? Ele me perguntou o que é pior para São Paulo. Pior para São Paulo, o Covas ou o Boulos? Diz para ele que o pior para São Paulo é um tucano motivado. Presidente, gostaria de tecer aqui alguns comentários sobre a eleição municipal. Nós tivemos em todo o Brasil, especialmente aqui no estado de São Paulo. Dá parabéns aqui à minha amiga Sonaira Fernandes, era minha chefe de gabinete, trabalhou com o deputado federal Eduardo Bolsonaro também, e foi eleita a primeira vereadora mulher pelos republicanos nesse pleito. Ela que é baiana, negra, veio também da periferia de São Paulo, morava na periferia de São Paulo, Pirituba, mas nasceu na periferia do Brasil, numa cidade, deputado Carlos Janazes, chamada Pé de Serra, interior da Bahia. E nós sabemos a dificuldade que é o nosso sistema eleitoral, esse sistema que nós temos, que prestigia, privilegia os grandes partidos, principalmente os caciques. O sistema que nós temos é para que pessoas como nós não cheguem ao poder legislativo, que não cheguem aqui numa casa como a Assembleia de São Paulo, como a Câmara Municipal de São Paulo. Mas, graças a Deus, há muito trabalho, porque o trabalho do presidente Jair Messias Bolsonaro, o trabalho do deputado federal Eduardo Bolsonaro, e nosso trabalho aqui, o povo de São Paulo reconheceu nas urnas, e nós teremos uma representante do Legislativo Municipal. Então, parabéns, Sonaira, conte com o nosso apoio, o nosso trabalho aqui na Assembleia de São Paulo, e eu tenho certeza que você vai honrar cada voto a ti confiado. E, presidente, teve mais vereadores que foram eleitos aqui no estado de São Paulo, nas cidades de São Bernardo do Campo, Paulo Chuchu, Paulo Lopes, meu amigo, foi também assessor do deputado Eduardo Bolsonaro, para você ver. Eu fui assessor do Eduardo, o Paulo também, Sonaira, foi eleito vereador em São Bernardo do Campo, uma das principais cidades do ABC. Então, parabéns, Paulo Chuchu, por esse mandato conquistado agora, eu tenho certeza que vai honrar dignamente. Cito também Lucas Amaral, Sete Barras, terceiro mais votado na cidade, Vale do Ribeira, interior de São Paulo, região, uma das regiões mais esquecidas pelo poder público no estado, foi eleito também Vinícius Zayt, Sorocaba, parabéns, Vinícius. Major Jaime, em Campinas, foi eleito vereador, trabalhou com o Santini, foi honrado também nas urnas. E o Fabrício Polese, em Piracicaba, o Fabrício que é torneiro mecânico. O povo de Piracicaba honrou também o Fabrício e ele vai exercer agora o seu mandato na cidade de Piracicaba, levando esses valores conservadores, esses valores de direitos, esses valores bolsonaristas que nos trouxeram até aqui. Eu vi, deputado Conte, muita gente criticando a direita, tem que fazer uma autocrítica, a gente precisa fazer uma autocrítica diariamente, a gente precisa entender o que dá certo e o que a gente tem feito de errado e melhorar. Não só no mandato parlamentar, mas como ser humano, como pessoa. Eu repito aqui, tivemos vereadores eleitos e tivemos vários amigos que não foram eleitos, mas como eu disse, disputar uma eleição como essa é extremamente difícil. Para quem veio de baixo, então, é pior ainda. Para quem não tem tempo de TV, fundo partidário, milionário, olhem vocês aí a vergonha que foi Joyce Halseman. Uma candidatura natimorta, a gente já tinha anunciado o que ia acontecer. E aconteceu. Foi eleito um vereador do PSL na cidade de São Paulo, que já tinha vindo de um mandato, ele não pertencia ao PSL, ele mudou ali de última hora, parabéns para ele também. Mas não tenho dúvida que a candidatura da Joyce foi uma âncora, que colocou ali embaixo toda a nominata do PSL na cidade de São Paulo, infelizmente porque lá tinham bons nomes. E para finalizar, presidente, o jornalista me perguntou o que eu acho agora no segundo turno. Não vou apoiar ninguém, não vou declarar voto em ninguém. O que eu sei? Ele me perguntou o que é pior para São Paulo. Pior para São Paulo o Covas ou o Boulos. Diz para ele que o pior para São Paulo é um tucano motivado. Imagina só, Gianazzi, é praticamente um referendo agora, é dar para o Covas o sinal verde para acabar com o que restou da cidade de São Paulo. A gente não pode permitir nisso. Do outro lado está o Guilherme Boulos, que todo mundo sabe que eu sou oposição também, a gente faz o debate aqui com o pessoal, não tenho simpatia nenhuma. Mas São Paulo, a cidade e o Estado, Conte, é o que é, não por causa do PSDB. É apesar do PSDB, São Paulo vai continuar grande, independente de quem vença. PSDB, como eu digo, é um câncer para a cidade de São Paulo, para o Estado de São Paulo. E eu não vou sair nesse segundo turno, de jeito nenhum nesse domingo, para apertar 45 na urna. Muito obrigado, seu presidente.